Olá, nós estamos de volta com essa entrevista. Hoje, quinta-feira santa, estamos praticamente às vésperas da Páscoa. E eu recebo aqui nos nossos estúdios o engenheiro Marcelo Henrique Granza. Ele é o diretor-geral do campus da UTF-PR em Guarapó. E o nosso assunto de hoje, como não poderia ser diferente, é justamente a Universidade Tecnológica Federal. Seja bem-vindo ao professor, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios e, por favor, senta-se à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. É um prazer hoje estar aqui. E, claro, pode chamar o professor, né? Como a gente sempre comenta, a gente está no cargo de direção, né? Mas ele é passageiro, na essência, né? Nós somos docentes, professores. É um prazer hoje poder contar um pouquinho da Universidade, né? Da UTF-PR, que amanhã, sexta-feira santa, completa 11 anos. Eu lembro muito bem, Marcelo, quando houve um movimento para se trazer o campus para Guarapava. E, no entanto, nós estávamos praticamente perdendo porque não tinha um local, não tinha uma área, não tinha nada. E aqui, o que eu costumo dizer, eu gosto de fazer justiça a quem faz realmente as coisas. E eu lembro que, numa reunião, numa sessão da Câmara, o ex-deputado César Silvestre, ele era deputado federal, e ele foi pedir socorro, literalmente, foi pedir socorro aos vereadores porque, que tomasse uma iniciativa, tivesse uma atitude, caso contrário, a gente perderia o campus. E aí, imediatamente, foi feita uma comissão, e ali mesmo a sessão foi paralisada por algum tempo. E a gente foi, digo, a gente foi porque, na época, eu fazia assessoria de comunicação no Legislativo. Então, a gente foi até o gabinete do então prefeito Fernando Ribascardi, e ali mesmo, logo em seguida, ou então o reitor, que era o Aldo Bono, se não me engano, foi oferecido, então, as instalações da Unicentro para que se começasse a funcionar provisoriamente. E foi assim que a gente conseguiu, então, trazer esse campo da UTF-PR. Queria que se falasse um pouco como que foi esse projeto, quantos cursos que eram, estão todos contemplados, que tinham sido previstos no início? Isso. De fato, no início, então, a UTF-PR, ela iniciou nas instalações da Unicentro. Então, isso foi de 2011 até 2014, quando, então, a UTF-PR veio para a sua série... ...das cidades-lagos. Então, para quem vem, entra ali pela rodovia, pela PR, então, ela é bem destacada, esse prédio... ...quadreia, meia. É, pelo prédio amarelo. Então, é a instituição pioneira aqui da cidade dos lagos. Hoje, nós contamos com quatro cursos de graduação. Nós estamos com o projeto, principalmente, a pactuação do nosso campus ali, previa aí quatro cursos mesmo, mas com a expansão de mais alguns cursos. Então, aí, a oferta de oito cursos de graduação para a comunidade Guaracovana, enfim, para toda a nossa comunidade. Hoje, nós estamos com quatro cursos. Então, a Engenharia Mecânica, que foi o primeiro curso, Engenharia Mecânica e Tecnologia em Sistemas pela Internet, e depois, ainda, dois novos cursos, isso em 2014, que foi Tecnologia e Manutenção Industrial e Engenharia Civil. Então, hoje, nós temos aproximadamente, nesses quatro cursos, mil estudantes, distribuído aí entre os quatro. De uma maneira majoritária, o nosso número de estudantes, ele está concentrado nas engenharias. Então, nesses mil, mais ou menos 70 por cento, 700 estudantes são nas engenharias. Há quase um equilíbrio entre as duas. Então, aproximadamente, 400 na Engenharia Civil, 300 e tantos aí na Engenharia Mecânica. Os cursos de engenharia, os bacharelados, eles são integrais. Então, eles acontecem manhã e tarde. Algumas vezes, algumas atividades são noturnas, como disciplinas optativas, outros projetos, né, extracurriculares, enfim. E as duas tecnologias, elas são noturnas. Então, hoje, o nosso público das tecnologias, ele é em torno de 300 estudantes. No nosso projeto de desenvolvimento institucional, que até passará por uma revisão, né, ele está dando aí, em 2022, terá um novo projeto, que ele não é de Guaracuava, mas sim da nossa universidade como um todo. Então, lembrando que nós somos em 13 cidades, né, então, nós temos um novo projeto, mas a gente já vai avançar com esse projeto, novamente, que é a vinda de novos cursos para o nosso campus. Então, a gente tem feito um movimento, para quem acompanha a universidade, de trazer, de como foi feito esse movimento de criação, de trazer a universidade tecnológica para Guaracuava, a gente está começando esse movimento de expandir a universidade. Por que isso? A gente tem uma área muito boa, hoje nós temos mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Para ofertarmos novos cursos, não seriam necessárias reconstruções de blocos novos, então, a gente tem trabalhado muito no sentido de otimização. Então, hoje, tem aí a perspectiva, e venho trabalhando com isso, junto ao executivo, ao legislativo, para conseguir a vinda de três novos cursos. Então, hoje, comentando um pouquinho, o que a UTFPR tem de diferencial em relação a, por exemplo, outras instituições federais. Então, para quem conhece a história, em Guaracuava, amanhã completamos 11 anos na cidade, mas a UTFPR, como um todo, é uma instituição centenária. Então, já tem acima de 100 anos, que veio desde a Escola de Aprendizes e Artífices, passou para a Escola Técnica, o famoso Cefete, e até que, em 2005, se transformou em Universidade Tecnológica Federal, a única Universidade Tecnológica do país. Então, os nossos cursos, eles têm um cunho voltado mais à tecnologia, às engenharias, tecnologias, mas isso não nos cerca de sermos só técnicos, muito pelo contrário. Então, temos muita... nós queremos enriquecer muito já do que fazemos em relação à formação humana também, mas o perfil dos cursos são voltados em engenharias, tecnologias. Então, nessa ideia, e vendo também a atratividade de mercado, o que demanda, fizemos aí várias reuniões, tivemos aí em contato com a Regional do CREA, o presidente do CREA, Paraná, esteve há mais ou menos um mês, um mês atrás, aqui em Guaracuava, nos fez uma visita. Então, nesse sentido, a gente vem buscando ver também a demanda de trabalho, oferta de cursos em instituições públicas, então, a gente tem aí como parceiro Unicentro, então, não faria também muito sentido sombrearmos cursos iguais em instituições, sem ter essa demanda. Então, nesse sentido, a gente busca três novos cursos, arquitetura e urbanismo, engenharia de produção e engenharia elétrica. Então, para somar aí os quatro cursos que nós temos. Então, esse projeto envolve uma mobilização por novas vagas de concurso, então, é claro que nós precisaríamos, a longo prazo, expandir um pouco a estrutura física, mas nós temos como ofertar, já com salas de aula que temos, isso hoje, três novos cursos, então, a gente vem trabalhando muito para essa oferta, para aí expandir. Então, hoje a gente tem uma oferta de quase 300 vagas anuais, via SISU, e a nossa ideia é expandir para quase 600 vagas. Então, isso nos traria um dobro do número de estudantes há cinco, seis anos. Então, de mil para dois mil estudantes para atender toda a nossa população. E é importante ressaltar que não é só Guaracuava. Hoje, nós temos no campus Guaracuava estudantes de 18 estados. Então, claro que, de uma maneira majoritária, os estudantes são paranaenses, estudantes, mas também isso representa 73%. Os outros 27% são estudantes que são de fora do estado. São Paulo e de outros... São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois de outros estados, como Bahia... Enfim, temos alunos das cinco regiões hoje em Guaracuava. Então, a nossa universidade, aqui ela é bastante plural, tem aí diversidade de cultura, então, além de toda essa parte tecnológica, a gente também tem muito aí a parte também de diversidade, de humanas, enfim, que está presente nos nossos currículos também. Bacana, professor Marcelo, quando você falou que o campus, as instalações foram que deu, na verdade, a largada aqui, a cidade dos lagos, eu lembro que tão logo houve esse movimento em que a Unicentro cedeu as instalações, o empresário, o da Cidão Toneri, que é o empreendedor aqui da cidade dos lagos, fez a primeira doação da área e foi escolhido justamente, acho que veio uma equipe de engenheiros e tudo mais, e a universidade foi construída justamente na área em que foi escolhida. então, houve essa doação do empresário para que a gente pudesse consolidar a sede própria do campus aqui na cidade dos lagos. E também, hoje, acho que está tendo uma série de reuniões já envolvendo o poder público, envolvendo a iniciativa privada, envolvendo o poder legislativo, para que haja uma inserção política justamente para que novos cursos sejam consolidados aqui, fechando essa proposta inicial então de oito cursos. Perfeito. Então, nós estamos em várias conversas justamente com o poder público, executivo, legislativo, recebemos uma moção de apoio da Câmara dos Vereadores em relação ao estudo dessa implementação, diversas aí, já tivemos duas ou três conversas com o prefeito de Guaraguaba justamente para alinhar e hoje nós estamos num ciclo onde nós precisamos desse apoio que a gente vem trabalhando, mas também estamos trabalhando internamente porque para você aprovar um curso novo dentro de uma instituição pública, federal, então a gente tem o caminho de primeiro ter a anuência interna, o que seria essa anuência interna? Seria a gente se meter ao conselho de graduação? Então, a nossa universidade, ela é constituída basicamente por um reitor que fica em Curitiba, que é o professor Marcos Schiffer, para cada campus existe um diretor geral e ainda o professor Schiffer lá como reitor, ele tem lá os seus quatro pro-reitores que ele acompanha na sua gestão de maneira bem simplificada, organograma, e para cada pro-reitoria existe um espelho nos campos, que são diretores de área, e para cada pro-reitoria existe um conselho especializado, deliberativo, que legisla em relação aos cursos de graduação, pós-graduação, administração, e hoje nós, para que nós consigamos ofertar esses cursos, o primeiro passo é a aprovação interna, então a gente vem trabalhando junto à nossa diretoria de graduação, assessoria de graduação, para que possamos fazer a submissão, só que é casado, porque quando a gente tem que submeter, a gente tem que falar o porquê que esse curso é importante para Guarapuava, a gente tem que justificar também o internamento, então a gente vem com esse apoio do Fórum de Inovação de Guarapuava, dos vereadores, de outras entidades como o CREA, então essas cartas de apoio são importantes para que nós possamos depois fortalecer junto à iniciativa privada, pública, para que possamos de maneira essencial novas vagas de concurso público, então no geral para que nós possamos ofertar serão através de novas vagas de concurso, então isso que a gente vem trabalhando muito junto à nossa sociedade para que possamos em um, dois, três anos ter essa oferta de novos cursos trazendo essa oportunidade para nossos jovens, para uma comunidade como um todo de oferta de cursos. Pois é, professora, existem laboratórios dentro do campus, qual que é o tipo de inserção da universidade e do próprio acadêmico na sociedade, o que é feito para contribuir com a comunidade? Bom, é uma resposta bastante, nós poderíamos falar isso de uma maneira vários dias falando sobre isso, mas de maneira geral, eu sempre comento que a universidade tem o papel de ser mobilizadora social, então o que a gente consegue observar muito é que a universidade ela tem um papel apoiado na sua trilha, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje o nosso ensino, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC, de excelência, então a engenharia civil e a tecnologia em manutenção industrial são nota 5 no MEC, a engenharia mecânica e a tecnologia em sistemas para internet são nota 4, estão entre as melhores engenharia e tecnologias do Paraná, o curso de tecnologia e manutenção industrial está entre os 10 melhores do país, aliás, está entre os 10 melhores do país, então de uma maneira geral, como contribuição, a gente entrega à sociedade um profissional bem capacitado, então, e nós temos uma preocupação muito grande que a gente vem revisando, que hoje nós temos um papel, como eu comentei, não somente que vem sido muito discutido, vem sido muito trabalhado, que a gente tem aí um país com 15 milhões de empregados, mas ao mesmo tempo a gente tem aí um confronto, um contraditório de milhões de vagas sem ninguém ocupar, então a gente não pensa somente num profissional, num tecnólogo, num engenheiro, numa engenheira, numa tecnóloga, com formação de maneira simplesmente técnica, então a gente fala muito sobre um perfil de um egresso por competências, que ele não só tem a parte técnica, mas também tem a parte humana, de trabalhar em equipe, do que a gente chama de soft skills, de liderar, de trabalhar em equipe, então a gente tem muito essa preocupação e essa visão dentro da universidade, então a gente aí passa por uma reestruturação, que ela já vem aí, com o viés de atender a legislação vigente, das novas diretrizes de engenharia, para que já temos um egresso extremamente qualificado, que ele possa ainda ser mais qualificado para o mercado de trabalho. Mas não somente isso, não pensando somente no perfil de egresso, mas também quanto a nossa universidade, ela contribui com a sociedade coracovana, com o seu entorno, através dos projetos de extensão. Então, por exemplo, há algum tempo atrás, também aí foi divulgado um projeto muito interessante, que é o projeto de cardápios em braile, que foi através da nossa intérprete de livros, a Soliane, que hoje ela é chefe do departamento de educação, juntamente a nossa diretoria de relações empresariais e comunitárias, que é trazer para alguns restaurantes de Guaracoaba cardápios em braile. É um projeto de lei municipal, né? Isso. Ela está contribuindo para a inclusão que as pertenças e as pessoas tenham acesso e temos projetos de extensão de plural. Então, a gente tem uma oficina de canto que acontece toda terça e quarta, que é aberta à comunidade. Então, quando a gente fala em projetos de extensão, não é para nós, não é só para aniversário, é para a comunidade. Sim, o próprio nome já diz, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem diversos projetos para atender a comunidade, oficinas, parte cultural, que a gente tem tentado trazer para dentro da UTF-PR. Então, nesses 11 anos aí, a universidade, além de formar bons egressos, não falando assim de formação nos 11 anos, porque nossos primeiros egressos a gente iniciou em 2011, onde se aconteceu a primeira formatura lá em 2014, mas também trazer à comunidade diversas outras oportunidades. Cito como exemplo também a aproximação que nós temos, né? Hoje nós somos uma instituição que ela é fundadora do Silatec Park, do Parque Tecnológico, então temos uma aproximação, somos fundadores, estamos muito ativos junto a todo o Silatec Park, dentro desse ecossistema de inovação de tudo o que vem acontecendo em Guarapava, né? Então, vale do genoma, vale ressaltar, que nós estamos com quatro cursos de graduação e temos três especializações em oferta. Então, nós estamos com a MBA Engenharia de Manutenção 4.0, as aulas iniciaram no último sábado, com mais de 60 inscrições, temos uma especialização em Engenharia Biomédica muito legal, que é uma parceria entre o TFPEC, Instituto de Pesquisa do Câncer, com o TEMROVEC, entre o IPEC, então, profissionais do IPEC, e servidores, docentes da universidade, contribuindo com a mesma especialização, então, muito rico, muito diverso, e também temos outra especialização em internet das coisas, e estamos trabalhando para até metade do ano também ter a oferta do primeiro mestrado do campus em inovações tecnológicas. Então, a ideia da universidade, não somente a formação, não somente estar focada no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. Então, de uma maneira geral, a nossa entrega para a sociedade é ser mobilizadora, de diversas formas, nessa tríade. Então, esse é o nosso objetivo enquanto universidade, enquanto serviço público para a nossa sociedade, é prestar com qualidade essa tríade de ensino-pesquisa. E teremos inaugurações aí na segunda-feira, né? Isso. Em comemoração aos 11 anos de UTF-PR, na gestão anterior da professora Ana Lúcia, tínhamos a expectativa de um grande evento pelos 10 anos, mas em função da pandemia, acabou aí, sendo, por conta das restrições biosanitárias, não sendo possível, mas na segunda-feira, dia 18, teremos aí algumas inaugurações importantes no nosso campus. Então, o nosso restaurante universitário, que ele tinha capacidade de em torno de 80 refeições, servir 80 refeições simultâneas, hoje nós passamos essa capacidade para mais de 400 refeições. Passa um salto bem alto. Bem alto. Então, o nosso restaurante universitário, ele tem uma contribuição, então, ele é subsidiado um tanto pela própria universidade, então, os estudantes, eles aí pagam R$3,50 para a refeição dentro do nosso RU. Então, um grande momento para nós, de expansão do restaurante, também teremos a inauguração de uma sala chamada MEIU. Então, a sala MEIU, para quem entender um pouquinho como ela é, é muito... a filosofia dela é um pouco baseada em um co-working, em uma sala que a gente vê com os escritórios do Google. Então, o que é o MEIU? O MEIU é o que a gente chama, batizado, na UDFPR, de metodologia de ensino inovador, de UDFPR. Então, a gente desenvolve, hoje, essa disciplina, é uma disciplina optativa para os quatro cursos. Ela aí é capitaneada pelo professor André Soares, ele é engenheiro de produção, ele formou comigo, e hoje, quem está à frente desse projeto é o professor André. E o que é o objetivo dessa disciplina? Então, essa disciplina, ela é compartilhada entre a UDFPR, ou seja, entre estar na UDFPR, mas também resolver um problema da indústria. Então, diversas indústrias trazem um problema que estão lá, seja a chão de fábrica, seja de gestão de projetos, seja de desenvolvimento, e um grupo de estudantes, normalmente plural, dos quatro cursos, então, não está estando em que é um curso só, são os quatro, vão resolver esse problema. Então, a gente tem aí simulações de uma turbina hidráulica que eles modelam, fazem na impressora 3D, a fim de tentar rever esse problema, achar uma solução e apresentar. Então, ele é uma estrutura muito rica, porque eles têm a noção teórica, dentro da universidade, mas também existe um tutor lá, dentro da indústria, que eles auxiliam na parte prática da indústria. É claro, não é só a parte prática, fica aí convergida para essa disciplina. Então, temos excelentes laboratórios de mecânica, civil, manutenção, sistemas para a internet, então, temos essa inauguração e também, eu nem havia comentado, não está no protocolo de segunda, mas também para quem está passando aqui na cidade dos Lagos, em frente ao UTF, vocês vão ver que está a construção do novo pórtico. Inclusive, me chamou a atenção e eu acabei fazendo uma matéria sobre isso. Então, ali na frente, a gente construiu um pórtico, ele foi entregue hoje, então, o recebimento provisório, ainda faltam algumas adequações, mas agora, já tive o prazer de sair por ele, então, ele já está liberado para a comunidade que vai para a universidade. Então, ele vai trazer mais comodidade, porque a gente tinha um problema que o nosso ponto de ônibus ali era, às vezes, quando estava chovendo, não acomodava os nossos estudantes, então, ele traz aí, ele estava previsto no projeto da universidade, então, a gente está aí, executou e finalizou ele agora, trazendo um pouco mais de conforto, uma área de proteção, bem na entrada da nossa universidade. E aí, também temos a Bienal, uma, que vai acontecer uma exposição da história e da luta das mulheres, que vai, é uma parceria com a Unicentro, e também a gente está trazendo junto nessa comemoração aí, aos 11 anos, que também vai acontecer nesse momento de segunda-feira para a nossa comunidade. Então, também uma exposição bem legal, que foi capitaneada, e foi toda organizada pela nossa diretoria de relações empresariais e comunitárias, pelo professor Rodrigo, pela servidora Jennifer, que é responsável da cultura hoje no campus. Então, um momento rico de comemoração, e na terça-feira ainda vamos ter mais algumas homenagens, que estará o nosso reitor, na segunda e na terça, a alguns servidores aí que, durante a pandemia e também nesse ano, já completaram seus 10 anos de história, alguns que vieram de outros campos, estão completando 15 anos, então, um momento aí muito rico para nós, de muita felicidade, também com o projeto também de expandir. Então, 11 anos aí maravilhosos, que possam ser um bom tapete e muitas conquistas para a nossa sociedade. Com certeza. Bem, prazer em receber o louquinho, professor, parabéns aí por todos os projetos, principalmente pela questão da expansão do campus aqui de Guarapuava. E, por favor, vocês são nossos vizinhos, né? Então, fiquem à vontade, cada vez que tiver uma novidade, venham aqui nos contar, as portas aqui do nosso portal estão abertas. Eu que agradeço, da mesma forma, nós colocamos a universidade à disposição de toda a nossa comunidade para visitar, para conhecer, para saber de uma maneira mais profunda os projetos que a gente desenvolve. E estamos, como eu sempre falo, a universidade de todos nós. Então, sempre estamos à disposição aí. Obrigado. com certeza. E você que vê que quando vier aqui a cidade dos lagos, passa no amarelão, né? A gente costuma falar, né? Aquele amarelo chama a atenção assim de longe. Então, chega, as pessoas podem chegar, podem buscar informações, podem conhecer, porque vale a pena. E não só Guarapuava, toda a região que nos assiste, né? São cursos de graduação que têm muita competitividade no mercado do trabalho, né? Isso, isso. Hoje a gente tem esses nossos cursos aí, praticamente os nossos estudantes já saem aí preparados e já inseridos no mercado do trabalho. Então, tá aí, fica o convite, né? E eu quero agradecer a você que nos acompanhou e só pra você saber, você sabia que hoje é o dia internacional do nosso café? Pois é, o dia mundial, internacional, alguma coisa nesse sentido, mas é tudo a mesma, tem o mesmo significado, né? Enquanto você fica aí, eu e o professor vamos tomar mais um do nosso cappuccino italiano, o professor acho que tá tomando um purinho, né? Feito aqui pela Casa do Café, que também é o nosso vizinho aqui no shopping Cidade dos Lagos. você vai ter continuado no seu portal www.redesudnotice.com.br que o nosso departamento de jornalismo está aqui no nosso lado, ao nosso lado, fazendo as últimas matérias desta quinta-feira. E eu te conto uma coisa, corre lá, se você ainda não leu o site, corre lá, porque tem matéria de vereador que virou caso de polícia, mais uma vez, nós temos aí a polêmica daquele escândalo financeiro que atingiu o Guarapava, onde dois dos empresários também foram à liberdade e ganharam as ruas no início da tarde desta quinta-feira. Tem tudo isso, tem muito mais novidades aí. Muito obrigada pela tua participação, mas continue com a gente. Legenda Adriana Zanotto